Eu nunca quis invadir o teu espaço Mas eu dou-te a sentir em cada passo Talvez é melhor nem ver contato Eu nunca quis invadir o teu espaço Mas eu dou-te a sentir em cada passo Talvez é melhor nem ver contato Já que vais embora tu leva essa soltade Leva essa soltade Essa soltade Já que vais embora tu leva essa soltade Essa soltade Essa soltade Já que vais embora Desculpa tocar no assunto Para que ficar uns anos se dá para ficar para sempre Tu viste uma da dor Mas talvez o meu tudo nunca foi suficiente Que estudar o mundo Quando vi o nosso mundo a desabar a nossa frente Talvez um dia mude Talvez um dia mude Eu queria voltar uma vida contigo E as nossas lutas que lutas sozinho Quer ficar assim se assim não faz sentido Quer ficar assim se assim não faz sentido Queria voltar uma vida contigo As nossas lutas que lutas sozinho Quer ficar assim se assim não faz sentido Já que vais embora tu leva essa soltade Já que vais embora tu leva essa soltade Já que vais embora tu leva essa soltade Estavas mais atento aos meus defeitos Desse jeito Eu já não me sujeito A perder tempo Eu já não me sujeito E por mais que a gente não se entenda Tu ainda moras na minha cabeça É que o feeling faz que eu fico à espera Que a gente aprenda a lidar com ela Tu és o meu tudo no meu mundo Talvez o meu tudo no fundo Não é nada pra ti, bem Nada pra ti Recuso não é te ter só pela mataz Deixa-me ir embora e leva essa soltade Essa soltade Essa soltade Já que vais embora tu leva essa soltade Essa soltade Essa soltade Já que vais embora Recuso não é te ter só pela mataz Recuso não é te ter só pela mataz Recuso não é te ter só pela mataz Agora vou o qu 52 Oh Deve ser soltade Deve ser soltade quickly Integrada Yeah Yeah Oh Oh